Esse é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre a chegada de Bolsonaro. Bolsonaro chegou hoje cedo no aeroporto lá de Brasília. Eu fiz até uma live esperando ele passar lá. Infelizmente, o plano do governo federal de impedir a festa de Bolsonaro funcionou. Pouca gente conseguiu chegar no aeroporto de Brasília. A gente vai ver, eles fecharam todas as vias para o pessoal não chegar no aeroporto de Brasília. E depois também ele teve que sair de carro fechado, não pôde sair em carro aberto. A alegação das autoridades é que seria motivo de segurança, mas a gente sabe a verdade. Eles estavam preocupadíssimos com o fato de que Bolsonaro iria atrair um monte de gente para lá. Mesmo com todos os acessos ao aeroporto fechado, muita gente foi a pé, deixou o carro na estrada e foi a pé até o aeroporto para poder chegar lá e ver o Bolsonaro. Imagina se eles deixam o fluxo normal de carros para o aeroporto. Pois é, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Elvis Gostoso, Pocotó, Pocotó, Minha Aguinha Pocotó e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, realmente o Robson Monin falou aqui, foi verdade. O governo barrou a festa do Bolsonaro. Bolsonaro disse que ficou revoltado quando soube do que o governo fez, alegando segurança. Não porque é uma questão de segurança, não é uma questão política. Ah, vá. Até parece aquilo que eu falei para vocês. Eles alegaram que o aeroporto de Brasília é um grande hub de transporte no Brasil e coisa e tal. Sete horas da manhã de uma quinta-feira, não tem ninguém no aeroporto. Eu conheço aquele aeroporto lá. Está vazio. E o pessoal que está fazendo rota de um lugar para o outro no Brasil, eles não descem no saguão do aeroporto. No entanto, foi todo mundo lá para Brasília, encheu de gente o aeroporto. Olha só, isso aqui, deixa eu passar aqui. Isso aqui é o segundo andar, é o embarque. O desembarque fica lá embaixo. Olha o desembarque como é que está ali. Isso aqui é porque estava fechado pela polícia, lógico, é o local em que as pessoas saem do desembarque. O piso inferior aqui, totalmente lotado de gente esperando o Bolsonaro. E de novo, isso aqui foi um pessoal que conseguiu chegar. Porque, aqui, também está vendo aqui uma visão do aeroporto na parte de baixo. Numa quinta-feira, sete horas da manhã. Para estar ali às sete horas da manhã, o pessoal teve que sair de casa às seis e meia, às seis horas da manhã. Para estar ali às sete horas da manhã no aeroporto. Então, realmente, foi muita gente mesmo. E aqui está o pessoal mostrando, olha só o pessoal passando aqui na estrada chegando. E eles fecharam, olha só o engarrafamento que se formou ali, por quê? Isso aqui não foi o pessoal indo para o aeroporto. Eles botaram barreiras, proibiram as pessoas de chegar no aeroporto. Esse pessoal todo aqui estava indo para encontrar o Bolsonaro. Aí o pessoal fechou ali, não deixou entrar os carros, parou tudo. Aí que eu falei, está vendo esses carros parados do lado de cá? O pessoal que parou o carro e tentou ir andando para o aeroporto. Muita gente fez isso. Parou o carro ali na estrada e foi andando até o aeroporto. Fizeram de tudo. O Bolsonaro pediu para pelo menos sair num carro aberto para poder cumprimentar as pessoas que tinham ido lá receber ele. Não, não pode por questão de segurança e coisa e tal. É, meu amigo, o pessoal está com muito medo do Bolsonaro. Eles sabem que é preocupante isso. Olha só, né? Enfim, deram um jeito aqui, proibiu o Bolsonaro de desfilar de carro aberto. E aqui o pessoal ainda fala, não porque o problema, a questão é segurança. Não tem nada a ver com política. Ah, para com isso. Pô, é lógico que tem a ver com política. Segurança para que? Bolsonaro fez não sei quantas caminhadas, não sei quantas motossiatas aí passeando sem problema nenhum. Por que que ia ter problema agora, né? Enfim, de qualquer forma, tinha gente querendo ali. Tinha gente na estrada, né? O pessoal que parou aqui para cumprimentar ele. Esse pessoal aqui queria ir para o aeroporto. É que não deixaram o charla no aeroporto, né? E aí já dá para ver o pessoal da imprensa que está puto da vida, né? Olha aqui o balaio do Cocho. Desfila em carro aberto. Os bolsonaristas estão querendo comemorar o quê? Meu amigo, estamos querendo comemorar o melhor presidente da história do Brasil. É isso que o pessoal está querendo comemorar. Ele voltou para o Brasil e vai deixar o Lula, que esse pessoal gosta, no chinelo. Pode ter certeza, né? Aí ele aqui, não porque desfiles em carros abertos são eventos programados para datas comemorativas e coisa e tal. E não que Bolsonaro, como é que pode querer isso? O cara está uma arara. Como é que pode, Bolsonaro? E não é só isso não aqui. Olha só, o Merval Pereira também vem nessa aqui dizendo que não só acreditando em realidades paralelas é que a gente pode entender que tanta gente continue dando apoio a Bolsonaro e coisa e tal. Como pode? A gente fala tanto mal do Bolsonaro, a gente critica tanto o Bolsonaro, a gente insiste tanto na questão das joias, que não tem nada ali na questão das joias ali. É tudo o desembaraço alfandegário da coisa. Presente para o presidente da república sempre teve, meu amigo. Que diferença tem isso? O Lula roubou muito mais no final. Não tem nada nessa história das joias, no final das contas. Mas a televisão, não, mas a gente insistiu tanto nisso, a gente bateu tanto. Percebe-se por que esse pessoal está dolorido. Eles tinham esse poder antes. Antigamente, se eles colocassem essa história das joias lá em 2013, 2010 e coisa e tal, quando era ainda a informação centralizada, eles massacrariam o Bolsonaro completamente. Hoje em dia o pessoal não presta atenção, porque sabe que isso daí é armação da Globo. Ficou claro para todo mundo que não tem nada nessa história. Enfim, aqui está a recepção dele lá na sede do PL, ele dando um alô para o pessoal. Tinha menos gente na sede do PL, mas é aquele negócio que o pessoal esperava que ele conseguisse, pelo menos, dar um alô lá no aeroporto. O aeroporto é que acabou sendo o centro principal. Então ele foi lá no PL, deu um alô para a galera lá no PL. Eu tenho certeza que eles vão marcar alguma coisa em breve. A gente não vai ficar longe de Bolsonaro muito tempo, não. Esse aqui eu já mostrei, que é o engarrafamento que foi causado pelas pessoas tentando chegar no aeroporto e a polícia proibindo chegar lá. E a Vera Rosa faz uma coluna aqui dizendo que o Bolsonaro volta ao Brasil num momento nada bom para Lula. Ela tentou usar a palavra joia aqui, não sei se sabe porquê, não preciso explicar. Eles vão ficar tentando... É porque eles só têm isso. A verdade é essa. Eles ficavam batendo no Bolsonaro com a questão das rachadinhas, até desistir porque não tinha nada nas rachadinhas do mesmo jeito. Aí agora estão batendo nisso daqui. Eles ficam escolhendo essas coisas assim porque não tem nada para bater no Bolsonaro. Ao contrário do Lula, inúmeros casos de corrupção, envolvimento com facções organizadas, a coisa toda que a gente sabe que é verdade, que tem prova material disso. É porque as joias que foram de presente ele não devolveu e coisa e tal. Como se isso fosse um negócio absurdo. O retorno do Bolsonaro dá munição às adversárias do presidente justamente porque o presidente até agora não conseguiu nada. Tudo que ele conseguiu, segundo eles dizem aqui, o máximo que o Lula conseguiu nesse momento foi o tal do arcabouço fiscal. Sério. Eles estão comemorando o fato que não tem arcabouço fiscal, não tem nada ali. O que tem ali é uma maneira de gastar dinheiro loucamente, de estourar as contas públicas completamente. Os caras tiraram o teto, não tem teto nenhum naquilo ali. Enfim, um absurdo completo. Isso daí não tem nada para comemorar. Você só tem isso para comemorar o Lula. Não tem nada para comemorar. Continua errando, continua sem apoio no Congresso e agora vai piorar. Bolsonaro fez o certo. É o que eu falei para vocês. O governo Lula muito rapidamente iria afundar. Então era bom o Bolsonaro ficar lá fora por um tempo. Porque vai continuar tendo. Não estou dizendo que acabou a chance de tentarem prender ele, não. Basta um promotor esquerdista e um juiz esquerdista para fazer uma ordem de prisão e prender ele. Ah, mas não tem motivo. Eu concordo. Não tem motivo. Não tem nada. Mas, meu amigo, não tem motivo, mas o cara assina uma petição lá, manda para o juiz alegando qualquer coisa, sei lá, as joias de não sei aonde, o juiz vai lá, carimba a prova, pronto, prende o cara. É o que precisa no Brasil para prender alguém. É isso. Experimenta um dia ficar em desfavor com um promotor e com um juiz para você ver o que acontece com você. Rapidinho, você tem problema. Enfim, no final das contas, o Bolsonaro está voltando na hora certa. Por quê? Porque o Lula está fragilizado, está sem apoio no Congresso, e o Bolsonaro voltando, isso deve piorar para o Lula. E, chega a ser engraçado, né? O Lula ia sair hoje, ia fazer articulações no Congresso para tentar aprovar o tal do arcabouço ou calabouço fiscal, não sei o que lá, e acabou resolvendo ficar dentro de casa. Não foi por causa do Bolsonaro, não, viu? Morrendo de medo o Lula lá, caramba, bicho, a pneumonia, ô Lula, essa pneumonia, essa desculpa sua de pneumonia, já deu o que tinha que dar, meu amigo. A gente já sacou que tu não está com porra nenhuma, tu está com um caso grave de cagaço, caganeira mole, projeto samambaia, é isso daí, meu amigo. Cria coragem, bota um fraudão geriátrico e vai trabalhar, porque, pô, tem que fazer alguma coisa, cara. Faz de conta que você é um homem, não é um verme, né? Enfim, é lógico, a Polícia Federal já intimou o Bolsonaro e o Mauro Cid a prestar depoimento no inquérito das joias. Vamos ficar de olho nisso, porque não é de todo impossível que eles resolvam prender ele nesse depoimento. O depoimento está marcado para o dia 5 de abril, às 14h30, mas é lógico, o Bolsonaro provavelmente já vai tomar alguma medida judicial antes disso. Vamos ver como é que encaminha isso daqui. Por enquanto, eles soltaram essa notícia aqui só para tentar dar uma acalmada nos petistas, né? Porque tinha petista torcendo para o avião cair, lógico que tinha. Tinha petista torcendo para ele ser preso quando chegasse no Brasil e nada disso aconteceu. O homem está aí, ele deve estar descansando agora, esses voos de noite são cansativos, né? Eu imagino que daqui a pouco ele já vai estar pronto para a guerra novamente aqui no Brasil, né? Ele chegou a dar uma entrevista para a CNN, ele disse que não vou liderar nenhuma oposição. A CNN coloca isso assim, né? Como se fosse, não, ele não vai fazer oposição. Peraí, como é que é, né? Mas você lê a matéria aqui, o que ele está falando, na verdade, que não precisa. Você não precisa fazer oposição para esse governo? Esse governo é uma oposição por si só, dada a qualificação daqueles que compõem o ministério. Criou mais de 14 ministérios e o perfil totalmente político e coisa e tal. Pois é, não precisa fazer oposição para o Lula, deixa que o Lula se enrola sozinho, eu concordo com ele. Basta ele mostrar que está aqui, que pronto, já é suficiente para destruir esse governo e de quebra, esse pessoal do Mauro Pereira, Merval Pereira e outras coisas, eles estão lá no multiverso deles, eles estão começando a entender a história, eles estão lá na bolha deles. O próximo passo é ele perceber que o multiverso que está ele e o pessoal da Globo é deste tamaninho, ao contrário do que ele imagina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.